Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Script da Enfermagem, o lugar onde você fica por dentro de tudo sobre saúde e assuntos relacionados ao mundo da enfermagem. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Atenção, pois o assunto de hoje é sobre um grande avanço para o Programa Nacional de Imunizações. Vem aí a atualização do esquema vacinal contra a poliomielite. Você sabia? De acordo com o site do Ministério da Saúde, a partir do dia 4 de novembro, As doses de reforço com a vacina oral poliomielite bivalente, mais conhecida como gotinha, serão substituídas totalmente por uma dose de vacina inativada poliomielite, que são vacinas elaboradas a partir de agentes infecciosos mortos ou de uma partícula deles. E será uma vacina do tipo injetável. A decisão foi tomada com base em critérios epidemiológicos, evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais. A vacina oral para a poliomielite foi muito importante para ajudar na eliminação da paralisia infantil no nosso país. Porém, chegou a hora dessa vacina ser substituída, garantindo cada vez mais proteção para todo. A mudança foi discutida pela Câmara Técnica Assessora em Imunizações. Envolveu representantes de grupos de saúde, como o Conselho de Secretários de Saúde, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, e foi acompanhada pela Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Aposto que você deve estar pensando, e o Zé Gotinha continua? A resposta é sim. O Zé Gotinha continuará como símbolo nacional da vacinação, inspirado na vacina da Gotinha, trabalhando para e promovendo o incentivo à imunização. Confira agora o novo esquema vacinal exclusivo com a VIP. A nova estratégia para o uso da VIP é mais um passo na erradicação da poliomielite no Brasil. O país está há 34 anos sem a doença e contabiliza 47 anos de sucesso de uso da VOP nas estratégias de vacinação no combate contra a poliomielite desde que foi introduzida de forma oficial em 1977. Aprofunde os seus conhecimentos assistindo o vídeo Poliomielite, a verdade sobre a nova vacina injetável que protege seu filho. Agradeço a você que chegou até o final desse vídeo e aproveite para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!